A casa de aluguel Quando eu tinha 12 anos, a minha família, que era composta por mim, meu irmão e minha mãe, se mudou para uma casa de aluguel, que era do meu avô de consideração. E desde que começamos a morar nessa casa, muitas coisas estranhas aconteceram. A casa tinha três quartos, então cada um iria ter o seu. E em um processo de reforma, achamos uns desenhos de símbolos estranhos nas paredes dos quartos, principalmente no meu. E quando questionamos o meu avô, ele disse que o filho dele era satanista e ficava desenhando esses símbolos nas paredes. E foi a partir do primeiro mês que começaram a acontecer os eventos. A minha mãe costumava ficar sozinha quando eu e meu irmão íamos para a casa do meu pai aos finais de semana. E em um desses dias, ela estava sozinha em casa quando decidiu ir ao banheiro à noite. As luzes estavam acesas. Como a porta do banheiro ficava de frente para o corredor da casa, ela deixou a porta aberta, pois ela queria ligar a luz. No instante em que ela se sentou na privada, ela viu que parecia ser a sombra de um homem gordo e meio baixo passando no corredor. Ela ficou muito assustada em saber que tinha alguém em casa. Daí ela se levantou e viu que o homem se sentou no sofá ao lado da árvore de Natal e ficou ali, olhando para ela. Minha mãe disse que naquela noite, assim que foi dormir, ela acordou de madrugada, quase de manhã, com uns barulhos estrondosos na cozinha. E quando foi ver, tudo havia sido derrubado no chão, desde potes com mantimentos a copos de vidro. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque eu mandei um e-mail pedindo mais detalhes dessa história. Eu queria saber o que a mãe dela fez ao ver o homem se sentar e ficar olhando para ela. Porque em seguida ela fala que ao dormir... Como assim, gente? Ela viu um homem olhando para ela? Eu queria saber se esse homem desapareceu, se ela estava acostumada, se ela ignorou, né? Por estar acostumada. Mas eu não obtive resposta até este momento. Então vamos ficar sem saber desses detalhes, né? Mas vamos lá, continuando. A outra história aconteceu comigo. Era o dia do aniversário do meu falecido avô paterno, que não cheguei a conhecê-lo. Mas, por algum motivo, eu estava sentindo muita falta dele naquele dia. Então acompanhei a minha avó, acendendo uma vela para ele e postei algumas fotos suas em minhas redes sociais para homenageá-lo. Logo anoiteceu e eu estava no meu quarto, escutando música alta pelo meu celular e fazendo bastante barulho. Até que abri meu status para ver a foto do meu avô. Foi quando eu ouvi um... Shhh... Logo me assustei, abaixei o volume da música e continuei mexendo no celular. Até que eu ouvi três batidas na janela que ficava ao meu lado. E um... Shhh... De novo. Foi aí que eu entendi que era para eu dormir. E assim fiz. Desliguei tudo e fui dormir o mais rápido que eu pude. No dia seguinte, eu só pensava que, naquela noite, era meu avô que tinha ido me visitar. Mas o meu pai, que é presbiteriano, disse para eu repreender, pois não era meu avô. E foi assim que, até hoje, eu penso que atraí algum espírito por estar perturbando a paz dos mortos. E esses relatos foram enviados pela Isabela do Rio de Janeiro. Boa noite. Vamos lá. Eu sempre tive problemas, assim, relacionados a comportamento. Quando eu era criança, eu conversava com pessoas e as pessoas falavam que eu falava sozinha. A minha primeira história, eu rendo assim, que eu me lembro que eu já tinha uma consciência um pouquinho maior, né? Era um pouquinho madura, né? Foi quando eu tinha nove anos de idade, eu fui para a escola. Naquela época, eu estudava, acho que era a terceira série. A escola, da perto da minha casa, por uma rua de trás da minha casa. E eu lembro que, nesse dia, tinha reunião de pais. E a reunião de pais eram os pais junto com os alunos, porque a sala de aula era bem rebelde, né? E aí, acho que a professora queria dar uma chamada em todo mundo. E eu me lembro que todos os pais foram, nesse dia, e eu fiquei lá, boada no canto, porque não tinha ninguém da minha família. Horas antes, quando começou a aula, a professora passou as tarefas no quadro, e eu me lembro que eu tive dificuldade para poder escrever, né, no caderno que ela passava. Eu abri o meu caderno e vi a cara da minha irmã toda amassada no caderno. Eu chamei a Pro e falei para a Pro que eu não estava conseguindo, porque a cara da minha irmã estava ali no caderno toda amassada. E ela olhou o caderno e falou, não tem nada, coisa da sua cabeça e tal. Passou, né? Teve a reunião de pais. Eu lembro que a minha irmã, ela já até é falecida hoje em dia, ela chegou na porta da sala de aula, conversou com a professora. A professora falou para mim, na hora que acabou a reunião de pais e tal, eu falei, por que a minha irmã não ficou na reunião? Eu não entendi, né, muito bem. Ela falou assim, olha, eu quero que você vá para casa e não olhe nem para um lado, nem para o outro, e não fale com ninguém. Vá direto para a sua casa. E a professora começou a chorar, eu não entendi nada. Quando eu cheguei na minha casa, a minha casa era um quintal bem grande, assim, sabe, de terra. Estava cheio de gente naquela época, não existia telefone. Todo mundo se comunicava, assim, pessoalmente, ou por carta, né, telefone era muito raro, assim, no bairro onde a gente morava. E eu me lembro que eu cheguei e a minha avó me contou que a minha irmã tinha se matado. Ela se jogou debaixo de uma carreta e a cabeça dela virou um papel. Foi um negócio, assim, muito louco, assim, sabe, que até hoje eu falo assim, meu Deus, exatamente quando eu lembro que colocaram ela no caixão lacrado, assim, ficava só uma partinha, assim, do rosto no vidro, assim, e assim, a cabeça dela tinha virado realmente um papel. A parte de trás da cabeça dela tinha se desmagada, ficou só a face, assim, sabe? Uma coisa horrível. Tem uma outra história de quando eu era pequena. Tinha um homem que sempre conversava comigo e brincava comigo direto. E falava pra minha avó que era um homem muito parecido com o meu irmão. Aí a minha avó falava assim, deixa de ser doida. E esse homem, ele sempre brincava comigo, conversava, contava as coisas pra mim, o que ia acontecer. Eu sempre contava pra minha avó tudo o que ia acontecer. E aí, a minha avó, ela tinha um filho falecido. Ele morreu, tipo, acho que um mês antes do casamento. Inclusive, a história dele é bem famosa aqui na cidade, que ele morreu prensado numa pedra. Hoje em dia tem a gruta lá de Santa Luzia, que tem a pedra do amor, que é a pedra onde ele foi esmagado. Eu não era nascida na época, quando esse meu tio faleceu. E aí, o sonho da minha avó era ter uma foto desse filho, porque ela não tinha. Anos e anos se passaram, e minha avó ganhou uma foto de uma pessoa do passado que reencontraram, que era de um time de futebol. E nesse meio, nesse meio desses jogadores, né, da fotografia, tinha meu tio, só que a minha avó não tinha me mostrado essa foto. Quando eu peguei a foto e olhei, eu apontei exatamente para o meu tio e falei, é esse homem que conversa comigo. Daniela, bom dia. Eu me chamo Fabrício Fiorese, eu falo de Castelo, Espírito Santo. Eu tenho duas historinhas para contar aqui, que na verdade foi da minha mãe. Minha mãe estava me contando essas histórias esse final de semana lá do lado do Fugão a Lenha, lá no sítio. Vamos lá, o primeiro. O primeiro aconteceu no distrito de Rio do Peixe, na cidade de Afonso Calde, aqui no Espírito Santo também. Na época, né, minha mãe pequena, ela falou que na época ela devia ter uns 7, 8 anos. Meu avô, ele era pedreiro, né, trabalhava, eles moravam na roça, né, aí ele trabalhava na casa dos vizinhos lá, né, fazendo ali na comunidade e tal. Aí ele estava trabalhando fora, né, fazendo uma casa. E aí uma sexta-feira de tardezinha já, né, crepúsculo já, finalzinho de tarde, início de noite, aí tinha uma trilha, né, para chegar até a casa, que cortava caminho, não passava pela estrada, e essa trilha descia o morro em zigue-zague. E aí o meu avô, ele tinha o hábito de andar assoviando. Aí a minha mãe escutou o assovio do meu avô, aí ela e minha tia correram para a janela para ver, né, o meu avô chegando em casa. Aí elas viram ao longe o meu avô, né, supostamente o meu avô com a camisa branca, um cigarrinho de palha e assoviando. Só que na distância eu não tinha certeza, não conseguia ver a fisionomia, né, mas tinha todas as características e ia assoviando igual o meu avô costumava assoviar. E nisso elas acompanhando, né, na janela acompanhando, ele descendo, aí de vez em quando via, né, a brasa do cigarrinho de palha acender, né, ficar mais forte, que estava aquela tragada, e ele assoviando e descendo. E nisso tinha, chegando em casa tinha um corguinho, tinha um corguinho para atravessar com as pedrinhas, aí elas chegaram a ver o vulto, de, né, a pessoa atravessando o corguinho e tal, aí correram para a porta, para esperar o vovô chegar. E nisso o vulto, a pessoa desapareceu, não chegou. O meu avô mesmo só chegou em casa no dia seguinte e diz ele que dormiu lá, porque ele terminou o trabalho muito tarde, ficava muito escuro para vir embora, ele acabou dormindo na obra e só veio no dia seguinte. Então, assim, na teoria não era o meu avô e até hoje ela não sabe quem é. E uma outra história, que até é uma, meio que uma tragédia de família, né, aí eles já tinham mudado, eles já estavam morando na comunidade de Indaiá, na cidade de Conceição do Castelo, e eles que precisavam de fazer um cemitério. E ninguém queria fazer o cemitério, porque tinha uma lenda lá que dizia que quando alguém faz um cemitério, alguém da família morre. E o meu avô, sempre muito cético, não acreditava nisso, né. Aí ele falou, não, eu vou fazer o cemitério, não acredito nessas coisas, vou fazer o cemitério. E ele fez o cemitério. E infelizmente, quatro meses depois, a irmã mais nova da minha mãe, Maria da Penha, faleceu. E aí a minha mãe fala, até arrepio agora de contar a história. Aí a minha mãe fala, sim, é, isso provavelmente é verdade, porque aconteceu lá em casa. Então era isso, Daniela. Ela falou que tem mais algumas histórias, e assim que ela for me contando, eu for lembrando, eu vou passando pra você aqui. Grande abraço, eu sou muito fã, eu ouço o podcast aqui, eu sou fisioterapeuta, e eu vou atender meus pacientes domiciliares, né. Às vezes, a maioria deles, eles são pacientes acamados, e são pessoas, enfermidades maiores, assim, né. Então não interage com a gente aí, pra passar o tempo, eu coloco o fone de ouvido aqui, e vou ouvindo o podcast, enquanto eu vou atendendo esses pacientes. Grande abraço. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural pra contar? Invista o relato para o e-mail assustadoramente, arroba, outlook.com Siga também o Instagram, que é o assustadoramente, underline, podcast. Entre para o grupo do Telegram, os links estão aqui abaixo, na descrição do episódio, e se você gostou, deixe seu comentário, seu like, e compartilhe pra uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.